Para falar contra o deputado Carlos Aratini, com um tempo de 10 minutos. Alô. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente dessa comissão, cumprimentar o relator, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo. E gostaria de perceber aqui que muitas vezes nós temos visto alguns deputados aqui da base do governo, na prática, se posicionarem como justo veríssimo, aquele personagem do Chico Anísio. Eu quero que o povo se exploda. Eu digo isso porque muitos falam, não, nós precisamos melhorar a situação da Bolsa, recuperar investimento estrangeiro e aumentar a atividade econômica e tudo. E para isso tudo acontecer, é necessário que se aprovem regras que pioram a vida do povo brasileiro. E aqui, olha, eu queria... Muita gente fala aqui. A China se desenvolve, cresce, e lá as leis trabalhistas são bem menos rigorosas que as leis brasileiras, a liberdade econômica é bem maior que a liberdade no Brasil. E, enfim, não existem férias, não existe uma série de direitos que aqui ocorrem no Brasil. O jornal Valor Econômico de ontem publicou uma pesquisa feita por empresas alemãs que diz que o Brasil é mais lucrativo que a China. Milhares de empresas foram comparadas em muitos países. E a lucratividade no Brasil é de 14%, enquanto que na China é de 8%. E isso comparando um período longo, já considerando anos anteriores à reforma trabalhista. Imagina com a reforma trabalhista o que há de se chegar. Isso, portanto, demonstra que o Brasil já é o paraíso do lucro. E eu digo isso porque é fundamental a gente entender qual é a concepção da reforma da Previdência. É uma concepção equivocada, cujo objetivo não é equilibrar a Previdência Social. É garantir que o excedente da Previdência Social, que hoje está nas mãos dos governos, seja através dos governos federais, estaduais e municipais, seja através do INSS, seja transferido para os bancos, para a iniciativa privada. O objetivo central dessa reforma era o regime de capitalização, que foi derrotado até aqui. Foi derrotado pela imensa maioria das opiniões dos economistas, dos técnicos, do povo brasileiro e dos deputados dessa Casa. Tanto é que o relator, percebendo que esse regime não seria aprovado, retirou da reforma. Foi um avanço importante. Mas isso não quer dizer que houve a desistência da parte desse governo em retirar definitivamente da pauta essa questão. Mas essa transferência de recursos públicos para a iniciativa privada é o objetivo central e é por isso que nós nos opomos categoricamente a essa reforma. Como disse o deputado Rui Falcão aqui, nós precisamos de outro tipo de reforma. Um tipo de reforma que adapte a Previdência Social às novas condições de trabalho que vão se impondo, quer queiramos ou não, na sociedade brasileira. Onde cada vez mais nós temos trabalhadores trabalhando por conta própria, fazendo bicos, sem registro formal, sem condições de comprovar contribuições previdenciárias. Para isso é necessário um sistema que nós já temos o embrião, que é a contribuição sobre o lucro líquido e que é o PIS-PASEP, que tem como fonte receitas que não estão diretamente ligadas ao contrato formal de trabalho. Então, nesse ponto, eu queria dizer que o relator acertou, em parte, ao aumentar a contribuição sobre lucro líquido dos bancos. Foi um acerto, foi na direção correta. Mas isso, de toda forma, não muda o conjunto do projeto que parte dessa visão equivocada, de cortar as despesas e não tratar das receitas da Previdência. principalmente por não tratar da questão fundamental, que é geração de emprego e geração de renda. Isso depende de uma reforma tributária, depende de uma reforma que equilibrasse, reequilibrasse, melhor dizendo, a disparidade social desse país, que é um país onde a renda é extremamente concentrada. Por isso que, como eu disse no início, a lucratividade aqui no Brasil das empresas é maior do que na China. Pois bem, mesmo assim, nós consideramos que se o substitutivo teve alguns avanços, ele não resolveu problemas. Problemas que permanecem no texto. Pontos que são excludentes, retiram as pessoas do direito da aposentadoria. Um exemplo para isso é que ele mantém a proposta de aumentar o tempo mínimo de contribuição para os homens, de 15 para 20 anos. E isso ainda é desconstitucionalizado. Ou seja, uma lei futura poderá mudar essa questão. Ora, se nós estamos vendo que está diminuindo a formalidade no trabalho, é exatamente o contrário que nós deveríamos fazer. E não aumentar a exigência de contribuição. Mas a proposta do relator mantém os 20 anos para os homens. Depois também a proposta, ela mantém as regras relacionadas ao cálculo do benefício. Ou seja, os 60% para quem se aposentar, conseguir se aposentar, mais 2% para cada ano trabalhado. O que permite uma redução do valor real da aposentadoria. Ou seja, seria necessário 40 anos de contribuição para que o trabalhador tenha 100% do valor da sua aposentadoria. Então, isso também prejudica a renda dos aposentados e prejudica a renda dos pequenos municípios do interior do Brasil, que dependem basicamente da renda dos aposentados. Ao adotar essa medida, e também a outra medida que amplia o cálculo da média para 100% das contribuições, o relator faz esse processo de redução, que é extremamente prejudicial aos trabalhadores, aos aposentados e aos municípios do interior do Brasil. Da mesma forma, o relator estabelece a idade mínima dos professores e retira a integralidade dos salários. O que é um verdadeiro absurdo. A professora que hoje se aposenta com 25 anos de contribuição em sala de aula, passa a ter que ter 40 anos de contribuição. Então, é impossível que se concorde com isso. É impossível que se exija que o professor e a professora tenham que ampliar enormemente o número de anos de trabalho para poder se aposentar. O relator também mantém a pensão por morte, na pensão por morte, o critério de 60% mais 10% para cada dependente. Isso também é um absurdo. E coloca que se respeitará o salário mínimo apenas quando se tratar a pensão de ser a única fonte de renda do pensionista. Ora, relator, eu sei que o senhor está preocupado em atender o deputado Enio Verri, mas eu gostaria de dizer, me preocupa muito esse ponto, como é que o senhor definiu a única fonte de renda? O que quer dizer única fonte de renda? Não está definido em nenhum ponto do seu relatório. Por exemplo, uma senhora pensionista que tem uma casinha de aluguel, ela vai ter a sua pensão reduzida a menos de salário mínimo porque ela tem apenas uma casinha de aluguel? Ou porque ela tem algum trabalho que ela, por exemplo, faz ali uma cozinha, alguma coisa para ter uma outra fonte de renda, vai reduzir a menos do salário mínimo? Isso é um absurdo, senhor relator. Então, esse ponto é cruel. É cruel com os aposentados, com as pensionistas e com os pensionistas. Porque, na prática, impede que as pessoas recebam pelo menos um salário mínimo de pensão. Além do que, outro ponto, o acúmulo da pensão não pode superar dois salários mínimos. Também é um absurdo esse ponto. Por fim, é mantido nesse relatório a privatização da previdência complementar do servidor público. Não há motivo para se fazer isso, certo? A não ser que se queira favorecer os bancos para que eles administrem essa aposentadoria extremamente lucrativa do funcionário público, porque o funcionário público ainda tem estabilidade no emprego e, portanto, ainda tem continuidade na sua contribuição. Então, privatizar a previdência complementar do servidor público é um manjar dos céus para os bancos. Por fim, aqui tem também o aumento da contribuição do regime geral da previdência de 7,5... 7,5 reduz para os menores salários e aumenta para os maiores. Isso também nós consideramos um absurdo, porque o pequeno benefício que se dá ao trabalhador em contrapartida ao extremo prejuízo que ele vai ter no aumento do tempo do trabalho e na redução do valor do benefício. Sr. Presidente, para eu concluir, eu gostaria que o senhor me desse mais alguns segundos e eu gostaria de dizer que nós também nos opomos a essa posição de retirar recursos do BNDES para atingir a meta do R$ 1 trilhão. Na verdade, está se atingindo um banco de fomento que é um banco fundamental para o desenvolvimento do país para a geração de emprego e de renda. Então, Sr. Presidente, me parece que é contraditório com os objetivos dessa reforma, que é melhorar a situação da previdência social, equilibrar, retirar recursos daquilo que gera emprego e renda, que é atividade produtiva. Então, se de um lado o senhor acertou em aumentar a contribuição sobre o lucro líquido dos bancos, do outro lado, me parece um grande equívoco essa questão de mexer nesses recursos do BNDES. Então, nossa posição em relação a essa reforma é essa. Muito obrigado, Sr. Presidente.